Vamos lá galera, chegamos ao bloco 5 e agora a gente vai falar sobre as demais espécies tributárias. Vocês se lembram que os tributos são impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais, lembram? Os impostos, que podem ser os impostos ordinários da competência privativa de cada ente, os impostos residuais e os impostos extraordinários de guerra, taxas e contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Bom, vou começar aqui revisando algumas questões importantes que vira e volta aparecem em prova sobre as taxas e contribuições de melhoria. Vamos lembrar que esses dois tributos, taxas e contribuições de melhoria, têm algumas características comuns, iguais para ambos. Tanto taxas como contribuições de melhoria são tributos de competência comum, é dizer, quaisquer dos entes federativos podem instituir taxas de polícia, taxas de serviço e contribuições de melhoria, quando ocorrem valorizações imobiliárias e imóveis do domínio privado, proporcionadas por obras realizadas ou administradas com o capital público, qualquer ente federativo, municípios, distrito federal, estados-membros, União, possui competência, qualquer dos entes possui competência para instituir taxas e contribuições de melhoria. A instituição desses tributos depende de mera lei ordinária. Não é necessário lei complementar para criar taxas ou contribuições de melhoria. Taxas e contribuições de melhoria não são, como são os impostos residuais, como veremos já já, os empréstimos compulsórios, não são tributos que dependem de uma lei complementar para que possam ser instituídos. Basta uma simples lei ordinária. É bem verdade? Não custa lembrar que o fato de não depender de lei complementar, permitindo-se, portanto, o uso de uma mera e simples lei ordinária para instituir taxas e contribuições de melhoria, não significa que não se possa criá-los por lei complementar. Tudo aquilo para o que não se exige lei complementar, se faculta, possa ser feito por mera lei ordinária, mas se admite o uso de lei complementar. Aonde basta a lei ordinária, cabe lei complementar. Nenhum problema. Inclusive, lembremos-nos que se é feita uma lei complementar para legislar em uma matéria para a qual não se exige lei complementar, a Constituição nunca exigiu lei complementar para aquela matéria, mas se usou lei complementar para legislar naquela matéria que não é necessário lei complementar, essa lei complementar pode tranquilamente ser revogada por lei ordinária superveniente. Eu falo isso milhões de vezes, tanto no nosso curso de tributário como no nosso curso de constitucional do coaching exame de ordem. Essa questão caiu na prova passada agora, dia 30 de junho, a prova do 29º exame inconstitucional. Uma lei complementar legislou em matéria para a qual bastaria a lei ordinária e essa matéria que não exigia a lei complementar foi legislada por lei complementar. Nenhum problema em usar a lei complementar na matéria para a qual bastaria a simples lei ordinária. Agora, se você usa uma lei complementar numa matéria para a qual não se depende de lei complementar, você não torna essa matéria dependente de lei complementar. Imagine se eu fizesse lei complementar em várias matérias para as quais a Constituição não exige lei complementar. Tudo bem, nenhum problema. Usar a lei complementar não tem nenhum problema. Agora, isso não transforma essas matérias em matérias que, a partir de agora, só podem ser legisladas por lei complementar. A Constituição não exigiu lei complementar. Então, a lei ordinária superveniente pode revogar a lei complementar antecedente, que atuou em matéria para a qual bastava uma lei ordinária. Então, taxas e contribuições de melhoria não precisam de uma lei complementar para serem instituídas. Elas podem ser instituídas por mera lei ordinária. Agora, nenhum problema se no seu município, se no seu estado, se a União, se lá no Distrito Federal, uma lei complementar instituiu uma taxa de polícia, uma taxa de serviço, uma contribuição de melhoria. Nenhum problema. E nenhum problema também se, após isso, uma lei ordinária revogar essa lei complementar, porque essa matéria, trabalhada nessa lei complementar, não precisa de lei complementar para ser disciplinada. Então, leis ordinárias supervenientes podem revogar integralmente leis complementares antecedentes quando essas leis complementares atuaram, legislando uma matéria para a qual a Constituição nunca exigiu lei complementar. Beleza? Então, taxas e contribuições de melhoria são tributos de competência comum que podem ser criados por meras leis ordinárias. Nenhum problema se forem criados por leis complementares, mas não dependem de leis complementares para serem instituídos. Taxas e contribuições de melhoria, se criados, são tributos que, em regra, são cobrados mediante o procedimento do lançamento de ofício, o lançamento direto ou de ofício. A administração pública, após constatar a ocorrência do fato gerador, a prestação do serviço público específico e divisível, o exercício do poder de polícia, a valorização dos imóveis decorrentes da obra pública, a administração de ofício, sem esperar nada, sem depender de uma declaração do contribuinte, a administração age diretamente de ofício, quebra a inércia e formaliza o lançamento, notificando o contribuinte para pagamento. Então, na prova, é comum que se use o procedimento do lançamento de ofício para formalizar as cobranças de taxas e contribuições de melhoria. Nada óbvio está algum dia uma lei possa determinar que se adote um procedimento de lançamento por homologação, um dever de pagamento antecipado, mas não é o comum. O comum, na história do nosso direito tributário, é que taxas e contribuições de melhoria são cobradas através do procedimento conhecido como lançamento direto ou de ofício. Ambos os tributos, taxas e contribuições de melhoria, são tributos contraprestacionais. Quando o contribuinte paga uma taxa de polícia, uma taxa de serviço, uma contribuição de melhoria, ele está retribuindo ao erário um custo que a administração teve fazendo algo diretamente relacionado a ele. Há uma relação sinalagmática de prestação e contraprestação. Não é por acaso que os tributos, taxa e contribuição de melhoria, são conhecidos doutrinariamente como tributos contraprestacionais e que, quando a gente paga, a prestação que a gente paga numa taxa ou numa contribuição de melhoria é conceituada doutrinariamente como uma prestação retributiva. A gente está retribuindo algo ao erário que o Estado gastou fazendo algo por nós. Quando o Estado exerce o poder de polícia fiscalizando um grupo de pessoas, esse grupo de pessoas, ao pagar a taxa de polícia, está retribuindo ao erário o custo do poder de polícia, o custo da fiscalização exercida. Quando o Estado coloca aquele serviço público específico, divisível, de sua competência, à disposição de um grupo de pessoas, prestando efetivamente o serviço a esse grupo de pessoas e cobra desse grupo de pessoas a taxa de serviço, o pagamento da taxa por cada um dos destinatários do serviço é feito para retribuir ao erário o custo da prestação do serviço. É um tributo retributivo. Quando eu pago uma contribuição de melhoria porque o meu imóvel privado, do meu patrimônio pessoal particular, se valorizou em relação, em razão, de uma obra custeada com dinheiro público, administrada com dinheiro público, eu estou, ao pagar a contribuição de melhoria, retribuindo aos cofres públicos uma parcela do custo que o poder público teve com aquela obra. Então, tanto a taxa de polícia como a taxa de serviço como a contribuição de melhoria são tributos de caráter retributivo. Ao pagá-los, eu estou retribuindo ao Estado algo que ele gastou fazendo algo em relação a mim. Ora, me fiscalizando, ora, colocando um serviço público específico, divisível à minha disposição, ora, fazendo a obra que aumentou o valor venal do meu imóvel. Quando a gente fala que são tributos contraprestacionais, o que a gente quer dizer é que, para que o Estado cobre a contribuição de melhoria, ele tem que desenvolver a prestação dele primeiro. A minha prestação tem um caráter contraprestacional, está vinculado. Então, o poder público fez a obra e valorizou o meu imóvel. Aí ele me cobra a contribuição de melhoria e eu pago ela para retribuir o custo da obra, ou parte do custo da obra, dando causa ao meu enriquecimento, justificando a melhoria que eu tive. Há uma relação de prestação e contraprestação, há uma relação bilateral. O poder público, para me cobrar a taxa de polícia, ele tem que exercer o poder de polícia me fiscalizando. Ele tem que me fiscalizar, exercer a prestação dele, para poder me cobrar a taxa pelo poder de polícia exercido, para que com a taxa eu retribua o custo da fiscalização que eu dei causa com a minha atividade, que é a atividade fiscalizada. Para que ele me cobre a taxa de serviço, ele tem que, pelo menos, colocar à minha disposição o serviço público específico e divisível de sua competência administrativa. Então, taxas e contribuições de melhoria, caso caia na tua prova, são tributos de natureza contraprestacional. O poder público tem que fazer algo para ter o direito de fazer a tributação. é diferente dos impostos, em que o poder público, ele, para mim, cobrar o imposto, ele não se vincula, não se obriga a uma contraprestação específica a mim. Eu ofereço renda. Você oferece renda, a União cobra imposto porque a gente oferece renda. A União não se obriga a fazer algo especificamente para mim ou para você para cobrar o imposto de renda e, com o imposto de renda, a gente retribui o custo dessa atividade específica colocada para nós, para um grupo de pessoas. Não há, nos impostos, essa característica de uma tributação contraprestacional. Nos impostos, a gente diz que o ente federativo, ele não se obriga a uma prévia contraprestação. Há uma atividade específica ao contribuinte que será tributado com o imposto. O ente federativo, para cobrar o imposto, ele não se vincula a essa obrigação. Daí se dizer que impostos são tributos não vinculados, não vinculados a essa contraprestação específica. Já nas taxas e contribuições de melhoria, a gente costuma dizer que se trata de tributos vinculados. O poder público se vincula, se obriga, fica vinculado, fica preso ao dever da prévia prestação para poder exigir a contraprestação. Então, taxas e contribuições de melhoria são tributos vinculados, contraprestacionais, de prestações retributivas. O contribuinte, ao cumprir a sua prestação pagando a taxa, a contribuição de melhoria está retribuindo ao erário um custo suportado pelo poder público. São tributos de competência comum que basta uma lei ordinária, ainda que possam a lei complementar, basta uma lei ordinária para criá-los e são tributos que se submetem, em regra, ao lançamento de ofício para que sejam lançados. Agora vamos nas diferenças. Eu vou falar primeiro da contribuição de melhoria, depois eu falo das taxas. Bom, gente, o que é a contribuição de melhoria? É uma coisa tão simples de entender, não dá para errar na prova. Olha para mim, vê como isso é fácil. Não vem me dizer que tributar é difícil, cara. Não me diz isso. Por favor, não diz isso que eu vou achar que você está sendo alguém que está subestimando sua própria inteligência, sua própria capacidade. Você é uma pessoa de talento, você é uma pessoa de valor. Deus colocou imensa grandeza no teu coração e uma aptidão cognitiva fantástica no seu intelecto. Não se permita ficar com essa idiota, medíocre, crença limitante dizendo que é difícil porque não é difícil, pode até ser trabalhoso. capaz de dominar essa matéria toda. E eu garanto a você que se você assistir minhas aulas, você vai dominar o direito tributário todo, de ponta a ponta, porque essa porra é fácil, é pequenininha e você só não vai aprender se você não quiser. Então não me diga que é difícil. Então vamos lá. O que é contribuição de melhoria? É um tributo que se cobra numa única situação da vida. Quando alguém, como eu e você, na esfera privada, particular, a gente tem um imóvel e esse imóvel aumenta de valor venal, ele aumenta de valor, ele se valoriza em razão de uma obra que é o nexo causal para valorização imobiliária, uma obra custeada com dinheiro público. O município, o Estado, o Distrito Federal, a União, pega parte do seu dinheiro, do seu orçamento e usa para fazer uma obra. E essa obra inova na política urbana, inova na estrutura, na estrutura da cidade e essa obra gera o aumento do valor de alguns imóveis que estão ali na zona de influência atingida por ela positivamente. Quando é feita uma obra com dinheiro público, quando se administra uma obra com dinheiro público e essa obra custeada com dinheiro público gera valorização em imóveis de domínio privado, esse fato, a valorização imobiliária decorrente da obra custeada com dinheiro público, esse fato, imóveis de alguns particulares da sociedade se valorizando, as custas do uso do dinheiro público na obra, esse fato é o que tipifica a hipótese de incidência da contribuição de melhoria e gera a relação jurídica obrigacional tributária. A contribuição de melhoria é um tributo que as pessoas terão que pagar para contribuírem pela melhoria que lhes fora proporcionada com o uso do dinheiro público. O dinheiro público é o dinheiro de toda a sociedade, é o dinheiro coletivo. Quando o dinheiro público de toda a sociedade sai do erário, faz uma obra e valoriza o patrimônio de alguns da sociedade, o nosso ordenamento jurídico fez a escolha a partir dos anos 30, a Constituição de 34 para de 37, quando se internalizou esse tributo no direito tributário brasileiro, o nosso sistema jurídico passou a entender e eu aplaudo porque concordo com essa percepção de que quando alguns têm enriquecimento, aumentando o seu patrimônio individual, sem darem causa específica, sem uma contraprestação específica, quando alguns enriquecem, aumentando o seu patrimônio às expensas de um capital coletivo e essa coletividade em nenhum momento disse estou lhe fazendo uma liberalidade, estou querendo agraciar só vocês, cara, quem teve enriquecimento e não deu causa, tem que dar causa para que esse locoplatamento se torne ilícito, então as pessoas que tiveram essa melhoria compraram lá um terreno de 50 mil reais num bairro que nunca teve asfalto e aí vem o poder público que faz o primeiro calçamento, faz a primeira pavimentação asfalto, escoriginária, naquele bairro que nunca foi asfaltado e aí asfalta um bairro inteiro que quando você comprou o seu terreno pagando 50 mil reais não tinha nem posteamento, não tinha nem distribuição de luz, não tinha nem asfalto, era terra batida e luz da lua e aí de repente vem o poder público na expansão da política urbana e faz uma obra inovadora fazendo a pavimentação asfalto, escoriginária, dando ao seu bairro o que ele nunca teve, seu imóvel dobra de valor, cara, e você não fez uma contraprestação específica para isso, a contribuição pela melhoria é o tributo que a ordem jurídica entendeu que o Estado tem que cobrar daqueles que são os proprietários dos imóveis valorizados pela obra pública para que eles deem causa ao enriquecimento e possam sair de cara limpa perante a sociedade não reclama realmente meu patrimônio se valorizou mas eu contribuí pela minha melhoria eu dei causa ao meu enriquecimento estamos numa situação de estabilidade social aqui está tudo bem então a contribuição de melhoria se cai na sua prova é esse tributo que se cobra nessa única situação imóveis do domínio privado valorizados por obras custeadas com dinheiro público qual é o fato que gera a obrigação de pagar esse tributo qual é o fato gerador da obrigação tributária referente a contribuição de melhoria imóveis de particulares se valorizando por obras custeadas com dinheiro público a valorização imobiliária decorrente da obra pública beleza bom não é toda obra pública que vai ensejar esse tributo porque nem toda obra pública gera valorização imobiliária só se pode cobrar a contribuição de melhoria se ficar provado que o imóvel teve valorização aumento do valor venal para além do que ele valia antes da obra e aí cuidado que tem uma pegadinha desgraçada que machucou muito os tribunais foi muito processo gerou-se uma jurisprudência muito volumosa e hoje ela é unânime ela é homologada é tranquila cuidado com a pegadinha de prova existe um tipo de obra que a priori você olha com rapidez e acha que ela valoriza os imóveis e não valoriza existe uma obra que se faz todos os dias em todos os municípios desse país só muda o bairro em que ela está acontecendo que é a obra de tapa-buraco de recapeamento de asfalto destruído corroído pelo uso e pelo passado tempo essa obra de tapa-buraco nas cidades essa obra de recapeamento asfáltico ela não gera valorização imobiliária a jurisprudência do STJ e do STF se estabilizou no sentido tranquilo de dizer olha vai com calma quando o poder público municipal em regra o município que faz isso está ali passando com o tratorzinho recapeando asfalto esburacado ele não está valorizando os imóveis ah tá professor meu imóvel ia vender por 100 mil vendi por 110 porque agora recapearam o bairro todo seu imóvel não se valorizou de 100 para 110 seu imóvel valia 110 estava depreciado pela omissão do poder público que deixou o bairro ficar esburacado e não conservou a tempo os asfaltos então do momento em que ele vem fazer o recapeamento do asfalto ele não está valorizando o seu imóvel ele está devolvendo ao seu imóvel o real valor venal que ele tem e que estava depreciado pela omissão do poder público na missão de manter o asfalto conservado e não deixar entrar no estado de corrosão que desvaloriza o patrimônio das pessoas então o STF e o STJ afirmaram o entendimento de que nas obras de recapeamento asfáltico não ocorre valorização há uma falsa sensação de valorização e como não ocorre valorização imobiliária não se pode cobrar a contribuição de melhoria porque não tem fato gerador ok não confundamos a obra de recapeamento asfáltico que é uma obra que não gera valorização com a obra de primeira pavimentação asfáltica de pavimentação asfáltica originária de primeiro calçamento de vias num bairro que nunca teve asfalto a obra de colocar o primeiro asfaltamento naquelas ruas valoriza os imóveis e aí gera-se a melhoria e aí é claro que cabe a contribuição de melhoria a obra de fazer recapeamento de um asfalto que já existia aqui pelo passado do tempo e pelo uso contínuo se desvalorizou se deteriorou se depreciou essa obra de recapeamento não gera melhoria não tem fato gerador ok bom aí não cabe o tributo se cai na sua prova quem é o sujeito passivo da contribuição de melhoria é o titulado imóvel valorizado ok é o titulado imóvel que tem a obrigação de pagar a contribuição de melhoria como é que eu cobro a contribuição de melhoria das pessoas que se valorizaram tendo seus imóveis aumentando de valor em razão da obra custeada com dinheiro público como é que eu cobro quem paga mais quem paga menos o que é que você acha que é o justo vai pelo bom senso eu falo isso o tempo inteiro o tributário é bom senso o tributário é extremamente lógico o que é que você acha justo que uma pessoa que teve a melhoria de 100% no imóvel dela e uma pessoa que teve a melhoria de 10% paguem a mesma parcela contribuam com a mesma intensidade pela melhoria que tiveram você acha que pessoas que tiveram valorizações diferentes devem retribuir ao erário a mesma parcela referente a um determinado custo da obra não quem teve mais melhoria contribui um pouco mais quem teve menos contribui um pouco menos não é isonômico desigualar os desiguais claro porra então a referência o patamar o norte orientador a base a base a base a referência a base para fazer o cálculo da contribuição de melhoria a base que servirá como apoio como guia para orientar como se cobrará a contribuição de melhoria que proprietário de imóvel paga um pouquinho mais caro quem paga um pouco menos a base de cálculo das contribuições de melhoria é o limite das valorizações é o quanto é a extensão das valorizações quem tem mais valorização contribui com um pouco mais de intensidade quem teve valorização de menor dimensão contribui de maneira menos densa então a contribuição de melhoria será mais barata ou mais cara contribuintes proprietários de imóveis valorizados contribuirão pagando um pouco menos ou um pouco mais na medida de extensão das suas valorizações então a gente costuma dizer que é o quanto da valorização imobiliária a extensão é o tamanho da valorização que vai servir como base para se fazer o cálculo a referência a base a partir da qual se faz o cálculo é essa base que me orienta a dizer quem paga mais quem paga menos a base de cálculo da contribuição de melhoria é o quanto das valorizações imobiliárias obtidas lembremos-nos ainda quanto às contribuições de melhoria sobre os chamados limites limites da tributação existem três limites importantes o primeiro é o chamado limite global limite universal limite total o ente federativo ao fazer a obra gerar valorização em determinados imóveis ele não pode na soma de todas as contribuições de melhoria que ele vai cobrar arrecadar mais do que ele gastou com o custo da obra então se o poder público gastou 100x com a obra e vai pegar esses 100x para dividir entre os proprietários de imóveis valorizados cobrando mais de quem se valorizou mais menos de quem se valorizou menos na soma de todas as contribuições de melhoria cobradas não se pode arrecadar mais do que se gastou com a obra a gente costuma dizer que o custo da obra é o limite geral é o limite total da arrecadação a ser oferida perceba que a contribuição de melhoria não é um tributo lucrativo se o poder público municipal estadual do distrito federal ou da união gastou 100x o máximo que ele pode arrecadar na soma de todas as contribuições de melhorias cobradas é 100x esse é o limite geral limite total limite global limite universal como se queira chamar na prova a mensagem que você tem que pegar é contribuição de melhoria não é um tributo lucrativo ninguém vai arrecadar na soma das contribuições de melhoria mais do que gastou com o feitio da obra o teto é arrecadar o que gastou quanto ao segundo limite é o chamado limite do pagamento individual limite da prestação individual ninguém nenhum contribuinte pode ser obrigado a pagar uma contribuição de melhoria mais cara do que a valorização que a oferiu então a pessoa que tinha um terreninho de 30 mil reais numa área mais humilde e esse terreno se valorizou em 5% ele passou a valer 31 mil e 500 reais em razão da obra pô se fosse eu ia ficar feliz da vida meu terreno valia 30 mil e de repente de uma hora pra outra valorizou em 5% caraca velho que investimento valia 5% ao ano quase nenhum então esse meu terreno que valia 30 mil de repente virou o ano após aquela obra que foi feita ali em 3, 4 meses no bairro ele tá valendo 31 mil e 500 e fica provado que o nexo causal pra essa valorização foi a obra custeada com dinheiro público eu vou me submeter a um dever de pagar contribuição de melhoria caso evidentemente se faça a lei instituindo ela aí a pergunta é se a minha valorização foi de 1.500 reais seria honesto me mandarem um carnê de 1.750 reais de contribuição de melhoria eu vou dizer não porra eu tive a melhoria de 1.500 como é que eu vou pagar 1.750 1.750 então ninguém pode ser obrigado a pagar uma contribuição de melhoria em valor superior ao valor da melhoria que lhe for proporcionada então o chamado limite do pagamento individual é esse limite que ninguém vai ser obrigado a pagar uma quantia maior do que o benefício proporcionado no aumento do valor venal do imóvel beleza e o terceiro limite é o do pagamento anual é o limite do pagamento anual ninguém pode ser obrigado a pagar dentro de um único ano uma contribuição de melhoria numa quantia que seja maior do que o equivalente a 3% do maior valor tributário do imóvel ninguém pode ser obrigado a no próprio ano desembolsar cara mais do que 3% do valor do imóvel para fim de pagar uma contribuição de melhoria então se eventualmente o valor da contribuição de melhoria for superior ao equivalente a 3% do maior valor tributário do seu imóvel tem que dividir em dois anos diferentes no mínimo em dois anos porque ninguém vai ser obrigado a dentro de um único ano ter que desembolsar uma quantia tão cara de um valor superior a 3% do valor do imóvel exemplifico imagine um camarada que tinha um imóvel que valia 500 mil reais e foi feito uma obra fantástica reestruturando a cidade inteira e esse imóvel do cara que valia 500 mil passou a valer 1 milhão cara teve 100% de valorização ora imaginem vocês que o imóvel passou a valer 1 milhão e aí o maior valor fiscal desse imóvel é 1 milhão que as vezes eu tenho valores fiscais valores para fins de tributação diferentes a lei do IPT e a lei do ITBI as vezes pelos critérios da base de cálculo dão valores um pouquinho diferentes eu pego o maior valor que o imóvel tem vamos imaginar que esse imóvel que valia 500 mil o maior valor para fins de tributação que esse imóvel tem conforme as leis tributárias é 1 milhão ele saiu de 500 mil e em razão da obra ele foi para 1 milhão e 1 milhão é o maior valor fiscal que esse imóvel alcança ok com base nas leis tributárias o maior valor que eu empreendo para esse imóvel é de 1 milhão gente quanto é que é 3% de 1 milhão? 30 mil se porventura o município cobrar dessa pessoa uma contribuição de melhoria de 40 mil reais 40 mil equivale a 4% desse valor do tributário do imóvel de 1 milhão 40 mil é mais do que 3% o poder público que é obrigado a parcelar ele só pode cobrar até 30 mil nesse ano os outros 10 mil tem que cobrar no ano seguinte então é claro que eu tenho que conjugar os 3 limites cobrando 40 mil desse rapaz que tinha um imóvel de 500 mil que passou a valer 1 milhão cobrando 40 mil dele e somando os 40 mil cobrados dele com todas as outras contribuições de melhoria cobradas está dentro do custo total da obra? está então está se respeitando o limite geral 40 mil que eu cobro dele é algo igual ou menor ou é algo maior do que a melhoria que ele teve? aqui no meu exemplo é algo bem menor ele tinha um imóvel de 500 mil que passou a valer 1 milhão ele teve 500 mil reais de acréscimo no patrimônio dele se ele vendeu o imóvel e desimobilizar o capital ele imobilizou 500 mil vai sair com 1 milhão de reais ele teve uma valorização de 500 mil estou cobrando 40 mil está respeitado o limite individual ele não está sendo tributado numa quantia maior do que o benefício que foi dado agora ao cobrar 40 mil eu posso exigir que ele pague dentro do próprio anos 40 mil? não porque 40 mil é mais do que 3% do maior valor tributário que esse imóvel alcança beleza? show de bola deixo para trás a contribuição de melhoria com essa revisão fantástica que a gente fez aqui e passo a falar com você das taxas das taxas as taxas como eu disse são tributos de competência comum qualquer ente federativo pode instituir basta ler ordinária ainda que caiba a lei complementar como regra se cobra por lançamento de ofício é tributo vinculado contra prestacional retributivo existem duas modalidades de taxa as taxas de polícia e as taxas de serviço só existem dois tipos de taxas taxa de polícia e taxa de serviço o que é a taxa de polícia? é a taxa que o poder público cobra para exigir de pessoas que ele fiscaliza que retribuam ao erário os custos suportados na fiscalização então o poder público para exercer o poder de polícia ele tem uma estrutura ele tem um órgão fiscalizatório às vezes na administração direta uma autarquia por exemplo uma autarquia agência reguladora que ali na atividade de regulação tem um viés de fiscalização de poder de polícia do segmento regulado dos agentes que atuam naquele segmento regulado então o poder público ele cria uma estrutura ora na administração direta com órgãos na desconcentração administrativa que é a ação de órgãos de fiscalização e tem os agentes os fiscais ora na administração indireta com entidades da administração indireta que em regra são autarquias fiscalizatórias que fiscalizam certos grupos de pessoas certas atividades certos ambientes do mercado então o exercício do poder de polícia que é vital para o estado e para a sociedade ele tem um custo a taxa de polícia gente é o tributo que foi idealizado no ordenamento para que o ente federativo que estiver exercendo o poder de polícia fiscalizando certas pessoas possa exigir dessas pessoas que retribuam ao horário os custos da fiscalização que se exerceu sobre elas e que elas deram causa com a atividade delas o poder público vai fiscalizar pessoas em razão das atividades que essas pessoas desempenham então quando um grupo de pessoas da sociedade desempenha certo tipo de atividade que torna necessária uma fiscalização setorial sobre elas esse exercício do poder de polícia tem um custo caro desde a criação a estruturação a manutenção do órgão da entidade de fiscalização a remuneração dos agentes a estrutura que o estado mantém funcionando para viabilizar a fiscalização cobra-se das pessoas que deram causa à fiscalização que paguem uma taxa para retribuir ao erário os custos do poder de polícia isso é taxa de polícia antes da taxa de serviço fique atento porque o STF já pacificou com jurisprudência tranquila e sólida que para que o estado possa cobrar a taxa de polícia ele só tem que provar que está funcionando regularmente a estrutura administrativa de fiscalização o estado não tem que provar o estado não precisa provar que ele mandou um ser humano um fiscal um agente público em cada estabelecimento de cada pessoa fiscalizada não faz sentido imaginar que o poder público tem condições fáticas possíveis de estar todo dia de porta em porta em cada estabelecimento fiscalizado com um fiscal todo dia fiscalizando a gente teve um precedente interessante de uma taxa de polícia cobrada pela União que é a TCFA TCFA é a taxa de controle e fiscalização ambiental a União instituiu uma taxa a TCFA taxa de controle e fiscalização ambiental que ela é cobrada contra ela é cobrada de estabelecimentos industriais que são cadastrados como estabelecimentos industriais que tem um potencial muito agressivo de poluir o meio ambiente em razão do tipo de lixo industrial que geram em razão da atividade industrial que empreendem então a União junto com o IBAMA fiscaliza todo dia a todo momento uma imensa quantidade centenas de estabelecimentos industriais espalhados por esse país inteiro que são cadastrados corretamente como estabelecimentos potencialmente poluidores de forma agressiva do meio ambiente e aí a União para retribuir o custo dessa atividade de fiscalização dessas indústrias ela instituiu por lei no Congresso Nacional a taxa de controle e fiscalização ambiental que tem por objetivo exigir dessas indústrias que devolvam ao erário o valor que é gasto para manter a estrutura de fiscalização e proporcionar que se fiscalize é óbvio que não dá para você imaginar que a União que o IBAMA vão colocar um ser humano um fiscal na porta de cada indústria todos os dias então a estrutura de fiscalização funciona a distância com técnicas de monitoramento com denúncias que forçam a fiscalização em loco pontual com um sistema de rodízio em que os fiscais vão dando uma batida a hora nessa a hora naquela então a gente parte de uma presunção que as pessoas fiscalizadas por saberem que estão sendo fiscalizadas estão respeitando a legislação ambiental e quando é necessário se faz a incursão então muitas dessas indústrias ao receberem o carnê lançado de ofício da taxa de controle de fiscalização ambiental foram ao judiciário impugnar dizendo eu não tenho que pagar nunca teve fiscalização aqui nunca veio um fiscal então não teve poder de polícia e o supremo disse errado o poder de polícia existe a todo momento basta que fique provado e a união provou a AGU provou basta que fique provado que a estrutura fiscalizatória funciona regularmente uma hora bate um fiscal aí se não bater porque se está acreditando na sua boa fé e se presumindo que você está cumprindo a legislação se submetendo a fiscalização à distância então se cai na prova não é necessária a fiscalização em loco presencial então basta que ocorra a existência que se prove que existe uma estrutura estatal de fiscalização funcionando para se aceitar que o poder de polícia está sendo exercido sobre aquelas pessoas então a cobrança da taxa de polícia ela só depende do exercício do poder de polícia e o exercício do poder de polícia não depende de uma fiscalização presencial através de uma incursão de uma diligência conduzida por um agente por um fiscal da administração pública dentro do estabelecimento ok? ok é o mesmo que acontece com a famosa TFF aquela taxa que se cobra para retribuir o custo que a administração municipal tem para fiscalizar os estabelecimentos empresariais e conceder uma renovação da licença de funcionamento então os municípios por exemplo porto F3 para funcionar aqui onde ele está agora ele recebeu um alvará que é o documento é a forma do ato administrativo que tem no seu corpo no seu conteúdo a licença a licença ou o comportamento estatal legitimando a prática da atividade pela obediência aos requisitos legais licença é um ato vinculado que se expede através de um documento chamado alvará alvará é a forma licença é o conteúdo desse vinculado o ato administrativo e o porto F3 como qualquer estabelecimento que funciona regularmente para ter o alvará de funcionamento alvará formalizando o deferimento da licença de funcionamento eu tive que provar a administração pública aqui do município que eu cumpro todos os requisitos que a lei exige para montar um curso preparatório um estúdio com equipamento de filmagem aqui dentro que o meu estúdio está com proteção inflamável proteção contra incêndio tem pelo menos duas saídas que ele está perto de uma escada de emergência então eu posso manter esse tipo de empreendimento aqui só que é claro que quando é expedido alvará concedendo a licença de funcionamento ele é temporário não pode ser para sempre senão você para de cumprir os requisitos e aí passa a exercer de modo ilícito a atividade naquele local então eu tenho que a todo momento continuar provando que eu continuo cumprindo as exigências legais para merecer o deferimento da licença de funcionamento mantendo o meu estabelecimento aqui nesse ponto e aqui exercendo atividade empresarial o poder público fiscaliza permanentemente os estabelecimentos da cidade é um dever dele fiscalizar o poder público municipal tem órgãos de fiscalização tem secretarias que conduzem a atividade de fiscalização para que nessa fiscalização se constate que se continua exercendo de forma licitatividade e se renove a licença para o funcionamento daí o poder público cria uma taxa que é conhecida como taxa para retribuir os custos da fiscalização que legitima a renovação do funcionamento TFF taxa de fiscalização para manter o funcionamento alguns municípios chamam de TFL taxa pela fiscalização para a licença a licença de funcionamento alguns chamam de TFLF taxa pela fiscalização para a licença de funcionamento tanto faz a sigla a mais comum é TFF aqui no Rio é TFF a taxa que se cobra para retribuir o custo da fiscalização para renovar o funcionamento é uma taxa de polícia e aí eu pergunto a você vocês acham que o poder público municipal aqui na minha cidade na sua em qualquer cidade do Brasil aqui em Niterói aí onde você está agora ali na capital Rio de Janeiro ali do outro lado da Poça do outro lado da Baía de Guanabara você acha que o poder público municipal bota um fiscal do município em cada lojinha em cada empresa em cada estabelecimento de cada rua de cada esquina de cada prédio cada sala comercial em cada bairro da cidade inteira fiscalizando todo dia claro que não então a estrutura de fiscalização existe dentro das possibilidades que a administração tem e ela está fiscalizando todo mundo ora vai dar uma incursão aqui uma incursão ali ora vai receber uma denúncia e vai atuar repressivamente naquele estabelecimento ali se for o caso de perceber uma irregularidade não vai renovar a licença de funcionamento esse custo para manter essa estrutura e exercer a fiscalização que é uma obrigação do poder público ele é retribuído com a taxa de fiscalização para funcionamento a TFF não precisa exercer a fiscalização em loco em cada estabelecimento ok? maravilha então essa é a taxa de polícia e a taxa de serviço o que é a taxa de serviço? é aquela taxa que o poder público cobra para retribuir os custos que ele tem para oferecer a um grupo de pessoas da sociedade e não a toda a sociedade para um grupo fechado de pessoas que você consegue ver quem é cada um dos usuários você consegue singularizar cada usuário o t-singuli o poder público oferece um serviço a um grupo fechado de pessoas um serviço que não vai para toda a universalidade de pessoas da sociedade utilizar um serviço que não é para todo mundo geral todo mundo junto e misturado um serviço que não tem utilização universal por todos não é útil o t-universe um serviço útil e singuli um serviço que é prestado só para alguns e não para os outros e você consegue dividir dividir a sociedade dizendo é para essas pessoas aqui com nome cpf identidade endereço e não é para o resto da população um serviço que tem divisibilidade é para alguns e não para todos e aí o poder público coloca à disposição de um grupo de pessoas com singularização dos usuários a que se destina o serviço um serviço divisível que é só para alguns e não para todos e dá claramente para fazer essa divisão da sociedade um serviço que se demonstra qual é um serviço que tem especificidade um serviço específico então o poder público coloca à disposição de um grupo de pessoas um serviço específico divisível da sua competência administrativa vem lá o município e coloca à disposição de um grupo de pessoas os proprietários de imóveis nas ruas tais dos bairros tais da cidade o município vem para esse grupo de pessoas proprietários dos imóveis nesses endereços e coloca à disposição dessas pessoas o serviço público de competência municipal de coleta de lixo domiciliar o serviço de coleta de lixo domiciliar é um serviço prestado àquelas pessoas que são proprietárias dos imóveis naqueles endereços que fazem parte da rota que o caminhão do lixo vai passar o caminhão do lixo não vai em todos os bairros em todas as ruas não sobe em todas as ladeiras em morro da comunidade da sociedade o serviço de coletar lixo produzido dentro de domicílio coletar entulho produzido em domicílio ele é destinado dentro das possibilidades do município a algumas áreas prioritárias da cidade e aí se presta esse serviço que se demonstra qual é se especifica coleta de lixo você sabe qual é o serviço que está sendo oferecido você sabe o que está sendo potencializado o uso você sabe pelo que você está pagando é específico serviços gerais da administração que não se especifica quais são é um serviço visível autônomo que você consegue identificar então o poder público vem e coloca à disposição de um grupo de pessoas e não a toda a sociedade não a toda a universalidade de pessoas para utilizarem coloca à disposição de alguns que singulariza-se cada um sabendo quem é o usuário a que se oferece o serviço e aí vem o poder público e coloca o serviço público específico divisível de sua competência administrativa à disposição desse grupo de pessoas nada mais justo do que cobrar de todo o grupo de cada uma dessas pessoas que retribuam ao erário os custos que o poder público suportou custos com dinheiro que é de toda a coletividade e que foi um custo que foi suportado para oferecer o serviço a esse grupo de pessoas cada um que é proprietário do imóvel no qual o caminhão do lixo passou na porta cada um a quem é oferecido o serviço tem que pagar uma taxa para que juntos ora pagando a taxa mais cara ora mais barata isonomicamente se cobrando cada um retribua ao erário uma parcela do custo suportado para oferecer o serviço é irrelevante se você vai botar um saco de lixo no caminhão não cara isso é literalmente irrelevante você não paga para usar o serviço você paga para retribuir o que o poder público gastou para lhe oferecer cara o serviço está sendo oferecido para você não que o poder público quer ele é obrigado a oferecer e é injusto oferecer ao seu grupo de pessoas um serviço com dinheiro de todo mundo e o seu grupo não retribuir esse custo então será criada por lei a taxa municipal de coleta de lixo domiciliar e cada um dos proprietários dos imóveis para os quais foi oferecido o serviço vai pagar a taxa seja o usuário efetivo que é aquele que bota o lixinho no caminhão seja o usuário potencial o usuário potencial é aquele que não quer usar o serviço por alguma razão não precisa mas o serviço foi oferecido se gastou para o caminhão passar na sua porta dizer tudo bem tem lixo aí isso gera dinheiro isso gasta dinheiro então você não paga a taxa de serviço para usar você paga para retribuir o custo da disponibilização do serviço então se você não usa o serviço de coleta de lixo porque você recicla lixo em sua casa porque você dá uma destinação ao lixo orgânico de maneira ambientalmente correta porque você está com o seu apartamento fechado há 5 anos morando na Europa nos Estados Unidos na ponte for você vai pagar a taxa do mesmo jeito porque não se paga a taxa para usar não existe taxa de uso se paga a taxa para retribuir o custo do serviço quando o serviço que lhe foi disponibilizado colocado à sua disposição é efetivamente prestado é um serviço público atividade típica de estado específico demonstrado identificado especificamente qual é divisível só para alguns e não para todos e cada um desses tem um uso livre individual assegurado e da competência do ente o ente presta no serviço que é da competência administrativa dele é o município que presta a coleta de lixo domiciliar ele vai cobrar taxa quem é que é o sujeito passivo da taxa de serviço tanto usuário efetivo como usuário potencial usuário efetivo é quem usa usuário potencial é quem teve o uso oferecido e assegurado mas por alguma razão não fez esse uso efetivamente sujeito passivo da taxa de serviço é tanto usuário efetivo como usuário potencial ok o fato gerador da taxa de serviço é a disponibilização é o colocar à disposição o serviço para ser utilizado alguns doutrinadores falam que o fato gerador é tanto uso efetivo como uso potencial na verdade a gente não discorda a gente não briga cada um tem sua visão mas a gente prefere acreditar que é mais técnico falar que o fato gerador da taxa de serviço é a atividade estatal de colocar à disposição do grupo de pessoas o serviço público específico e divisível da sua competência cuidado porque o Supremo no ano de 2018 pacificou o entendimento que se algum ente federativo presta um serviço que não é da sua competência invadindo competência administrativa constitucionalmente estabelecida para outro ente ele não poderá cobrar uma taxa se o ente federativo municipal invade a competência administrativa estadual e presta um serviço que é de competência do estado ele está cometendo a incursionalidade ao invadir a competência estadual exercendo uma atividade administrativa que a constituição designou que fosse do estado ele não pode além de cometer esse ato ilícito ainda se beneficiar recuperando o que gastou taxando pessoas obrigando pessoas a pagarem uma taxa para retribuir o custo de um serviço que ele não era autorizado constitucionalmente a prestar isso aconteceu com o precedente do município de Belo Horizonte no que tange a política de segurança pública que é de competência estadual no que diz respeito a atividade de atuar prevenindo incêndios desabamentos explosões sinistros em prédios é dever da polícia militar do corpo de bombeiros é dever da defesa civil do estado dentro da gestão da segurança pública de condução estatal do estado membro fazer essa atividade preventiva para prevenir incêndio desabamento sinistro porque os prédios caindo explodindo podem matar pessoas podem violar o patrimônio de pessoas o patrimônio público a coisa pública transeão de espação na rua moradores pessoas que estão com carteira entregando uma carta ali no prédio então é dever do estado membro na política de segurança pública desenvolver a atividade de fiscalização atividade de prestação de serviços de orientação de prevenção de reparação para evitar ou reparar danos em incêndios sinistros catástrofos explosões e desabamentos essa atividade é de competência estadual o município de Belo Horizonte foi lá e começou a desenvolver essa atividade e ele lançou uma taxa para cobrar das pessoas a taxa para retribuir os custos da atividade preventiva e reparatória para evitar ou para reparar danos oriundos de incêndios e sinistros em prédios o Supremo disse ainda que eu possa aceitar que essa taxa é constitucional a gente vai discutindo o mérito se ela é constitucional ou não o Supremo tem precedente que essa taxa é constitucional ela não pode ser cobrada pelo município o município não pode usurpar uma competência estadual administrativa e depois ainda querer taxar a população para recuperar o que gastou numa conduta ilícita e inconstitucional violando competência constitucionalmente fixada pela Constituição para os Estados-membros então para que o município para que o Estado para que o Distrito Federal para que a União possam cobrar taxa de serviço tem que se tratar de um serviço de sua competência administrativa e tem que ser serviço público específico e divisível ok? show de bola bom quanto a isso quanto às taxas de serviço é muito comum que às vezes caia numa prova uma questão em que a banca narra que certo município certo Estado a União está cobrando uma taxa de serviço para tentar recuperar o que gastou como um serviço indivisível um serviço que não permite taxação um serviço indivisível quais são os casos mais comuns? os casos mais comuns são aqueles em que cai na prova que foi cobrada pelo município uma taxa pelo serviço de limpeza de rua tem nada a ver com coleta de lixo domiciliar ok? limpeza pública varredura de rua limpeza conservação de logradores públicos praças vias então o município todo dia ele tem a obrigação de limpar a cidade só quando ele está limpando a cidade varrendo as ruas limpando e conservando os logradores públicos ele não está prestando serviço aos donos de imóveis ele está prestando serviço ao transeunte ao mendigo ao turista ao cara da cidade vizinha que trabalha aqui e volta ao dono de imóvel a quem não é dono de imóvel então o serviço de limpeza pública ele é um serviço que é prestado a toda a população indivisivelmente o universo não tem como dividir e se é um serviço que não tem divisibilidade se é um serviço indivisível o serviço de limpeza pública não pode ser alvo de taxação e aí numa puta de uma covardia muitos municípios brasileiros criavam por lei a taxa de limpeza pública e cobravam dos donos de imóveis uma taxa para que os donos de imóveis retribuíssem o custo da limpeza da cidade inteira o custo da limpeza pública tem que ser financiado com a arrecadação do IPTU ITB ISS meu amigo com a arrecadação dos impostos eu não posso pegar os donos de imóveis como boi de piranha e mandar esses caras terem que retribuir o custo da atividade de limpeza pública senão vou começar a criar uma taxa por saúde pública em hospital uma taxa para gerar educação pública uma taxa para gerar policiamento e guarda municipal para toda a sociedade eu só posso cobrar de algumas pessoas uma taxa de serviço quando eu provo que eu estou colocando a disposição exclusivamente desse grupo de pessoas o serviço público específico e divisível prestado para elas útil e símbolo aí eu cobro delas a taxa para que elas retribuam o que eu gastei oferecendo o serviço só para elas se o serviço é para toda a população é útil e universo é indivisível não dá para dividir é para você não é para você é indivisível é para todo mundo junto e misturado não dá para dividir é para um não é para outro eu não posso escolher alguns e mandar pagar taxa então os casos mais comuns em prova são da taxa de limpeza pública o da taxa de iluminação pública e o das taxas de segurança pública imagine que o estado do Rio de Janeiro teve a cara de pau de aprovar uma lei na Assembleia Legislativa Estadual e criar uma taxa para cobrar de empresários que fazem grandes eventos eu por exemplo há muitos anos atrás não mas hoje trabalhei com eventos noturnos com entretenimento com micaretas com evento de música baiana organizava show organizava festa tive bloco de carnaval na Bahia vocês podem até achar que isso não é real se vocês pesquisarem vocês vão descobrir então eu organizava micaretas em várias cidades do Brasil organizava levava trio elétrico fazia festa para 50 mil pessoas para 70 mil já fiz festa de rua para quase um milhão de pessoas e aí quando a gente fazia os grandes eventos aqui no Rio de Janeiro um evento na Marina da Glória um evento ali no Cais do Porto um evento lá no Rio Centro no Autódromo vinha o poder público com uma taxa e cobrava dos proprietários dos eventos uma taxa para retribuir o custo do policiamento da polícia militar na rua e a gente foi empugnar a gente ganhou e eu disse peraí meu camarada você está cobrando a taxa de mim pelo serviço de polícia militar de policiamento nas ruas estou porque em relação do seu grande evento eu tive custo não você tem que botar o policiamento que é seu dever gerar segurança para a sociedade ou você acha que o policiamento foi oferecido para mim que sou dono do evento o policiamento é gerado para mim para o fulião que está no meu evento para o morador da rua do lado para o turista que está passando para quem passa pela rua o policiamento é gerado para todo mundo e aonde que o policiamento está? onde é que ele tem que estar? em parque de diversão de criança? você tem que botar seu policiamento num Flamengo e Vasco num Flamengo no Maracanã lotado num local de conturbação é seu dever estar direcionando o seu efetivo policial para os locais em que pode haver pico e o que eu fiz é uma atividade lista legitimada pelo poder público eu tive a licença para fazer o empreendimento e é legítimo então é inconstitucional cobrar uma taxa por segurança pública em razão da realização de grandes eventos que provocam conturbações na sociedade é dever do Estado administrar essa conturbação diante de um empreendedor que está em livre iniciativa empresariando dentro dos limites realmente autorizados pela Constituição e pela legislação local então quando cai na prova a taxa de limpeza pública municipal a taxa de iluminação pública e a taxa de segurança para retribuir os custos dos policiamentos nas áreas de grandes eventos todas são inconstitucionais e o motivo é o mesmo indivisibilidade do serviço só se pode cobrar taxa de alguém quando se ofereceu esse alguém e as pessoas similares juntas com esse alguém um serviço público específico é divisível só para esse grupo de pessoas o serviço de policiamento nas áreas em que ocorrem grandes eventos é prestado a toda a população e não ao dono do evento a polícia não está ali para proteger o dono do evento ainda que também o proteja a polícia está ali para proteger a população diante de um evento lícito e autorizado constitucionalmente no campo da livre iniciativa que todos nós eu e você todo mundo pode respeitar as regras legais desenvolver empreendendo ok ok bom quanto a taxa de limpeza pública existe uma súmula interessante que é a súmula vinculante 41 do Supremo 41 não súmula vinculante 19 súmula vinculante 19 do Supremo o Supremo com a súmula vinculante 19 vem dizer olha é inconstitucional criar uma taxa para retribuir os custos do serviço de limpeza pública só é constitucional a taxa cobrada exclusivamente pelo serviço de coleta de lixo domiciliar porque esse serviço é prestado só a dono de imóvel é constitucional a taxa cobrada exclusivamente para retribuir o custo da coleta de lixo domiciliar mas se empurrar na mesma lei taxa pelo serviço de coleta de lixo domiciliar e limpeza pública a taxa de coleta de lixo e limpeza pública embutindo essa dentro dessa é inconstitucional só será constitucional a lei municipal que cria a taxa para retribuir os custos exclusivamente da atividade de coleta de lixo domiciliar ok iluminação pública PB inconstitucional iluminação atividade prestada para toda a população para todo mundo indistintamente não só para quem tem imóvel naquela rua em que o poste está ali você pode vir da sua cidade aqui na minha cidade você vai de noite desufruir da iluminação pública então o serviço não é prestado a quem é dono do imóvel é prestado a toda e qualquer pessoa que transite na sociedade não tem como ter de visibilidade então é inconstitucional taxa de iluminação pública súmula vinculante 41 do STF quanto a iluminação pública no próximo bloco você vai ver que em 2002 no dia 19 de dezembro de 2002 há quase 20 anos a emenda constitucional 39 de 2002 criou um artigo novo na constituição que é o artigo 149 dígito A que veio autorizar os municípios e o distrito federal a instituírem uma contribuição especial para o custeio do serviço de iluminação pública aí já não é uma taxa é uma contribuição especial então você vai ver no próximo bloco que cabe a cobrança de uma contribuição especial para custear as despesas que o município e que o distrito federal suportam prestando o serviço de iluminação pública que é um dos serviços mais importantes dentro de qualquer cidade do Brasil manter a cidade iluminada durante 8, 10, às vezes 12 horas do dia com postes acesos lâmpadas ligadas durante às vezes a metade do dia todos os dias do ano numa cidade inteira é caríssimo então se por um lado não cabe taxa de iluminação pública porque é inconstitucional já que só se pode cobrar taxa de serviço quando o serviço é divisível e o serviço da iluminação pública é indivisível por outro lado pode sim caber a contribuição para o custeio da iluminação pública uma contribuição especial que já já eu aprofundo ela ela é de competência dos municípios e do distrito federal que recebe da constituição diretamente essa competência para cobrar já que o distrito federal tem a missão assim como qualquer município de organizar a rede de iluminação pública dentro do distrito federal já que o distrito federal não tem município é ele quem tem que fazer aquilo que incumbe aos municípios então a CIP contribuição da iluminação pública é de competência do distrito federal e dos municípios essa questão caiu recentemente no 28º exame em março de 2019 já tinha caído em exames passados ok beleza então para fechar aqui a parte das taxas lembre comigo rapidamente mais uma aqui o artigo 145 parágrafo 2º da constituição o artigo 145 parágrafo 2º da constituição ele afirma para todos nós que taxa não pode ter base de cálculo própria de imposto leia aí por favor o artigo 145 parágrafo 2º da sua constituição que é igual a minha e é igual a de todo mundo e desde 5 de outubro de 88 está assim escrito taxa não pode ter base de cálculo própria de imposto taxa não pode ter base de cálculo própria de imposto cara o que a constituição está dizendo é na hora que a lei criar a taxa ela tem que definir uma base uma referência para dizer quem paga uma taxa mais cara quem paga uma taxa mais barata a base que se vai utilizar a referência para definir quem paga uma taxa mais cara mais barata não pode ser uma base que é própria para calcular imposto base de cálculo própria de imposto é valor de riqueza qual é a base de cálculo do imposto de renda o valor da renda quem tem mais renda ou menos renda paga mais paga menos qual é a base de cálculo do IPVA o valor venal do veículo qual é a base de cálculo do ITR o valor da terra nua tributável qual é a base de cálculo do imposto de importação o valor da importação qual é a base de cálculo do ISS o valor do serviço então a base de cálculo própria de um imposto é o valor da riqueza revelada no fato que gerou a obrigação de pagar o imposto nos impostos o fato gerador é a conduta reveladora de riqueza. A base de cálculo é o valor da riqueza. A alíquota é o elemento que diz quanto da riqueza se retira com a imposição expropriatória, com o imposto incidindo e se impondo que se entregue parte da riqueza. Qual é a base de cálculo própria de um imposto? Valor de riqueza. Taxa não pode ter como base de cálculo uma que é própria de imposto. Então, taxa não pode ser calculada em razão do valor de riqueza das pessoas. Ninguém pode ser obrigado a pagar uma taxa de lixo mais cara, mais barata, porque tem mais renda ou menos renda, porque receber uma herança mais farta ou menos farta. Ninguém pode ser obrigado a pagar uma taxa de polícia mais cara, mais barata, porque tem um carro mais valioso ou um carro mais humilde. O que deve determinar se a taxa vai ser mais cara ou mais barata é o potencial que cada pessoa tem de provocar maior ou menor custo no poder de polícia ou no uso do serviço que é oferecido. Então, se você tem um potencial maior de consumir mais lixo e o outro tem um potencial menor, porque seu imóvel é maior, o outro imóvel é menor, o imóvel é maior, o imóvel tem menor extensão territorial, o imóvel tem maior dimensão, se presume que ali pode se gerar mais lixo, ali pode se gerar menos, ok? Você paga uma taxa de lixo mais cara ou mais barata, porque seu imóvel, sendo maior ou menor, se presume que há um potencial maior de chance de consumir mais ou menos lixo, ok? Você vai pagar uma taxa de polícia mais cara ou mais barata, porque a sua atividade dá mais custo na fiscalização, a outra dá menos. Então, eu vou usar como referência, como base de cálculo, unidades de medida que possam permitir crer que se está cobrando uma taxa mais cara de quem provocou mais custo na fiscalização, de quem tem mais potencial de usar o serviço público específico e divisível colocado à disposição. Então, eu vou usar uma referência, uma base para calcular a taxa, de modo que com base nessa base, nos termos dessa base, dessa referência, eu cobro a taxa mais barata de quem está provocando menos custo no poder de polícia, quem está provocando menos, quem tem menos chance de usufruir do serviço. Então, eu não posso é dizer que eu vou cobrar uma taxa mais cara ou mais barata porque a pessoa é mais rica ou mais pobre. Seria o mesmo que, numa analogia, eu dizer que eu vou aplicar uma pena maior ou menor porque a pessoa é mais rica ou mais pobre. Então, um cara que é milionário praticou furto e um cara que é pobre praticou homicídio. Eu vou praticar uma pena maior no furto porque o cara é mais rico, o valor de riqueza não tem nenhuma referibilidade, nenhuma adequação com a finalidade do ato de punir. Eu vou punir mais ou menos se o crime é mais grave ou menos grave, se o bem atingido foi vida ou patrimônio, etc. Aí eu vou fazer a dose metida da pena. Eu não vou levar como base para o cálculo da pena. Falou de riqueza, que isso não tem nenhuma referência. É a mesma coisa com as taxas. Eu não vou cobrar uma taxa mais cara ou mais barata porque a pessoa tem mais ou menos riqueza. Eu vou cobrar uma taxa mais cara ou mais barata se a pessoa provoca mais ou menos custo na fiscalização ou na prestação do serviço, tendo maior ou menor potencial de usar o serviço público específico e divisível efetivamente prestado, colocado à disposição. Então, a Constituição disse, dona lei, quando você cria uma taxa, defina com a base de cálculo. Escolha. Seja consciente para fazer isonomicamente isso. Escolha uma base que permita cobrar mais ou menos isonomicamente. Só não me escolha como base de cálculo não quer a própria de imposto. Observe que a Constituição não diz qual vai ser a base de cálculo das taxas. A Constituição só diz o que não pode ser base de cálculo das taxas. E o que a Constituição diz? Mais uma vez, no artigo 145, parágrafo 2º, taxa não pode ter base de cálculo própria de imposto. Se você estiver lendo isso, miserável, na prova da primeira fase, marque verdadeiro. Taxa não pode ter base de cálculo própria de imposto. Essa questão já caiu duas vezes na primeira fase e cinco vezes na segunda fase. Cinco vezes. Duas vezes. Três vezes. Três vezes. Na questão da peça e em duas discursivas. Em cinco provas de segunda fase, caiu exatamente a questão. O gabarito era o artigo 145, parágrafo 2º. A banca criava lá a historinha. O município tal fez uma lei instituindo uma taxa e a base de cálculo é o valor da renda das empresas. A base de cálculo é o valor de riqueza imobiliária que cada empresa tem. É o que se tem em contas bancárias durante o período de seis meses do ano. Isso é base de cálculo valor de riqueza, própria de imposto. Não pode. Bom, para fechar, cuidado com a pegadinha da súmula vinculante 29. Cuidado com a pegadinha da súmula vinculante 29. A maioria dos municípios brasileiros, quando cobra a taxa de coleta de lixo domiciliar, usa como base para o cálculo, para fixar a taxa mais cara ou mais barata, o tamanho dos imóveis. Em imóveis maiores, se presume que o custo de remoção do lixo pode ser maior. Em imóveis menores, se presume que pode ser menor. É claro que é uma presunção relativa. Mas na prática, na realidade, em 99% dos casos, ela se confirma, cara. Então não é uma presunção inidônea, irrazoável. É razoável. Está cancelada pelo princípio da razoabilidade. Então o que é que faz a lei? Ela usa como base de cálculo a extensão, a metragem, o tamanho dos imóveis. Em imóveis maiores, a taxa é mais cara. Em imóveis menores, a taxa é mais barata. Essa é a base que a maioria das leis municipais utiliza para calcular e cobrar a taxa de coleta de lixo domiciliar. Ok? Ok. Muitos proprietários de imóveis maiores foram impugnar e tomaram pau do Supremo. Tomaram pau corretamente. Supremo, o município está usando base de cálculo própria de imposto. Não, o Supremo disse não. Base de cálculo própria de imposto é valor, e não tamanho. O seu imóvel pode ser maior e não ser mais valioso. Um imóvel de quatro quartos no Braz vale menos que um quarto e sala no Morumbi. Um imóvel de quatro quartos na Tijuca vale menos que um quarto e sala na Barra da Tijuca. Um imóvel de quatro quartos no IAPI em Salvador vale menos que um imóvel de quarto e sala ou de uma salinha na Avenida Tancredo Neves, centro comercial de luxo na cidade de Salvador, ou na Pituba, caminho das árvores, outro florestal. Um imóvel de quatro quartos de bicho numa área pobre, ele é bem maior. Ele vale menos que um imóvel menor numa área nobre. Então, metragem não é sinônimo de valor. O que é que o Supremo disse? Usar a metragem como base de cálculo das taxas não tem nenhum problema. Por quê? A metragem é uma das unidades de medida que, somada a outras, se usa para compor a base de cálculo do IPTU. Qual é a base de cálculo do IPTU? O valor venal do imóvel. O valor do seu imóvel não é calculado apenas pelo tamanho que o seu imóvel tem. É calculado pela área em que ele se insere, pela altura, se for um apartamento em um prédio. Imóveis de mesma metragem, no primeiro andar e no vigésimo andar, têm valores diferentes. Quanto mais alto, vale mais. É mais longe da poluição sonora, do contato com o asfalto, barulho de buzina, descarga de ônibus. Então, não é só a metragem que define o valor do seu imóvel. Se o seu imóvel está perto de um metrô, de uma rede de transportes eficiente ou não, se a rua é asfaltada ou não, isso interfere. Então, o que é que o Supremo disse? Se usar como base de cálculo de uma taxa uma unidade de medida que também compõe a base de cálculo de um imposto, não tem problema. O que não pode é ter total identidade. A base de cálculo da taxa ser a mesma de um imposto, o valor da riqueza, o valor do imóvel. Então, caiu na prova. Súmula vinculante 29. É constitucional usar como base de cálculo das taxas a metragem do imóvel, que é uma mera unidade de medida que integra a composição do valor, a composição da base de cálculo dos impostos e não tem total identidade. Ok? Show de bola. A última de taxa. Se quer na tua prova, lembre. Como regra, quando o poder público concede uma isenção para impostos, essa isenção não se presume extensiva a taxas e contribuições. Como regra, se o poder público concede uma isenção de PTU para os seus imóveis, você não pode presumir que essa isenção também atingiria uma taxa de lixo, uma contribuição de melhoria. O artigo 179 do CTN é categórico. É 177 ou é 179? Acho que é 179. Depois vocês conferem lá. As isenções de impostos não se estendem para taxas e contribuições. Então, se você tem um imóvel e foi dado uma isenção de PTU para o ano que vem, você não vai pensar que está dispensado de pagar a taxa de cota de lixo, não. Você está isento do IPTU, mas vai ter que pagar a taxa de cota de lixo. E se, porventura, tem uma contribuição de melhoria devida por uma obra feita no ano anterior que valorizou seu imóvel e foi criada a lei da contribuição de melhoria, a isenção do IPTU não dispensa a contribuição de melhoria. Você só é isento da taxa da contribuição de melhoria se a lei for expressa, clara quanto a esse propósito. E, por fim, a última. Se você adquiriu um imóvel de alguém que tem dívidas tributárias pendentes, você comprou o imóvel de Dona Maria com IPTU, taxas e contribuições, juros e multas, atrasados e não pagos, gente, a regra é que as dívidas sucedem contra você, mas não no que tange às taxas de polícia. Lembrem daquela regrinha do artigo 130 caput do CTN. A regra é que quando alguém adquire um imóvel de outrem, as dívidas tributárias pendentes sucedem contra o adquirente, mas as dívidas de taxas de polícia são personalíssimas, não sucedem. Então, a pessoa que era proprietária do imóvel e foi fiscalizada e recebeu o lançamento da taxa de polícia, ela continuará com a taxa de polícia. Então, se Dona Maria me vendeu um imóvel e tinha uma taxa cobrada em razão do poder de polícia exercido no imóvel, sobre ela, essa taxa não sucede contra o adquirente. Lembre que a sucessão contra o adquirente do imóvel, a sucessão das dívidas tributárias é para os impostos, as taxas de serviço, as contribuições e, evidentemente, juros, correção monetária, multas, tanto multa por atraso, multa moratória, como multa punitiva por descumprimento de obrigação acessória, todas as multas sucedem, juros e correção, impostos, taxas de serviço e contribuições, mas taxas de polícia não sucedem contra o adquirente, são cobráveis personalissimamente de quem foi fiscalizado. Beleza? Vamos para o bloco final? Vamos falar de empréstimos compulsórios, contribuições especiais, competência tributária. Vamos lá, último bloco. Vamos lá, último bloco.